Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Broder Rebicad. Desculpa se o som estiver um pouco ruim, que eu estou usando um notebook, tá? Então vamos lá. Hoje eu queria passar para vocês uma dica de ArcGIS, que é para você empacotar todos os seus arquivos base de uma vez só, né? Seus shapes e seus rastros. Como é que funciona? Toda vez que você tem que mandar um arquivo para alguém, se você está trabalhando um artigo ou um estudo, você tem que salvar todos os shapes, zipar a pasta e mandar os shapes para o colega. Se você mandar só o arquivo MXD, não vai abrir. Então, ao invés de você ter todo esse trabalho de ficar salvando shape por shape, você pode usar essa opção aqui, em File, Share, Compartilhar, Map Package, que está vendo, o pacote de mapa. Clica aqui, ó. Aí aqui você escolhe. Aqui você escolhe o lugar que você quer. Então, aqui por exemplo, vou salvar na área de trabalho com o nome de mapa de localização. Item Description, você tem que colocar o sumário. Então eu coloco o mapa de localização, a tag, você pode colar em tudo, tá? Aqui, ó. E aí você dá um Analisar, para ver se não tem nada. E aí você dá um Share. O que ele vai fazer, ó? Ele está criando, compactando, todos os arquivos no formato de arquivo chamado MPK. Quando terminar de compactar, é só você dar um duplo clique nesse arquivo MPK, que você consegue abrir o arquivo completo. Ó, preparando pasta. Se eu ver aqui na área de trabalho, ó, está vendo? Ele está criando uma pasta, ó. Está vendo? E aí ele vai gerando aos poucos, ó. Está vendo? E aí quando termina, essa pasta some e aparece aqui um arquivo MPK, tá? Então quando terminar o arquivo, eu mostro de volta, tá? Então pessoal, voltando, terminou. E aqui, ó. O arquivo vai estar aqui, ó. Mapa de localização, MPK. Está vendo? Se você clicar com o botão direito, ó. É como se fosse o arquivo zipado, está vendo? Ó, deu 17 MB. Então você pode fazer o quê? Você pode clicar duas vezes. E aí ele vai abrir normalmente no arquivo GIS, tá? Olha que legal. Então aqui eu tenho o mapa, né? Da sub-bacia, a bacia e aqui o estado do Brasil, tá? Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? E acho que é uma forma fácil de você poder compartilhar arquivos, tá certo? Então um abraço e bons estudos.